Você me deixou satisfeito Nunca vi deixar alguém assim Você me livrou do preconceito de partir Agora me sinto feliz aqui Quem foi que disse que é impossível ser feliz sozinho? Vivo tranquilo, a liberdade é quem me faz carinho No meu caminho não tem pedras nem espinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Quem foi que disse que é impossível ser feliz sozinho? Vivo tranquilo, a liberdade é quem me faz carinho No meu caminho não tem pedras nem espinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Eu durmo sereno e acordo com o canto dos passarinhos Tchau, tchau.